Centenas de homens estão presos aqui, mas neste dia, uma mulher apareceu na plataforma. A multidão estava animada com a nova detenta, e logo perceberam que a mulher tinha uma nota na mão. Quando a abriram, dizia que ela era a última. Isso significa que ninguém será enviado aqui novamente. Estas pessoas estavam presas em um labirinto móvel. De manhã, a porta se abria lentamente e as pessoas podiam correr em busca de uma saída. Eles estão tentando fugir há três anos, sem nunca conseguirem encontrar uma saída para o mundo exterior. À noite, as portas se fechavam automaticamente e dava para escutar rugidos do lado de fora. Para garantir a vida normal das pessoas, dividiram as tarefas. Os corredores eram responsáveis por encontrar uma saída, enquanto os outros plantam colheitas para sobreviver. A misteriosa plataforma traz uma pessoa por mês para dentro do labirinto, e aqueles que vêm têm suas memórias apagadas. Em seu primeiro dia, Thomas estava horrorizado. Começou a correr o mais rápido que conseguia, até cair e observar a sua volta. As paredes tinham centenas de metros de altura. A única saída possível era através da abertura à sua frente. Thomas então se aproximou ao capitão e começou a fazer perguntas sobre o outro lado do muro. Mas não importa quanto ele perguntasse, Carter não revelou nada e disse que ninguém podia entrar no corredor sem permissão. As palavras do Carter...